Na noite desta quarta-feira, um motorista de 20 anos foi executado com 9 tiros dentro de uma pousada na Zona Norte. Olha, a mulher que estava no quarto com a vítima, fugiu com os assassinos. A vítima, Silvã Cizer da Silva Martins, estava em um dos quartos da pousada com uma mulher ainda não identificada, quando dois pistoleiros invadiram o local e executaram o motorista dentro do banheiro. Silvã foi atingido na cabeça e nas costas com 9 tiros de pistola calibre 380mm. A acompanhante de Silvã deixou o local com os assassinos em um carro vermelho. As câmeras de segurança da pousada flagraram a entrada e a saída dos criminosos aqui do local. As imagens já foram coletadas e estão sendo analisadas pela polícia civil e devem ajudar a identificar os suspeitos. É a delegacia especializada em homicídios e sequestros que investiga o caso. Funcionários da pousada que trabalhavam na hora do assassinato também vão prestar depoimento. 72 veículos foram apreendidos hoje durante uma operação do Detran nas zonas norte e leste de Manaus. Entre eles, 17 micro-ônibus que operam nos transportes alternativo e executivo. Entre as principais infrações estão o mau estado de conservação, pneus carecas e parabrisas trincados. Além disso, muitos motoristas foram pegos sem a habilitação da categoria D específica para exercer a atividade no transporte coletivo. E a temporada de cruzeiros já trouxe mais de 18 mil turistas ao Amazonas. Hoje, mais um navio de luxo ancorou aqui na capital. Mais de 20 milhões de reais devem ser injetados na cidade até maio. Mais de 350 americanos desembarcaram hoje na capital amazonense. Eles vieram neste cruzeiro de luxo do Rio de Janeiro. Passaram por várias cidades do Brasil e nessa quinta conheceram a terra dos bombás. E a recepção não poderia ser de outra forma, né? Jui e Brenda se encantaram logo de cara. Animadas, pretendem aproveitar Manaus. Este navio é o mais luxuoso que atracou aqui em Manaus. Ele é o 17º da temporada de cruzeiros que começou o ano passado. Até agora, mais de 18 mil turistas de vários países passaram por aqui. A programação encerra em maio e até lá, mais de 20 milhões de reais devem ser injetados na economia local. Então, até agora, os 17 milhões de reais foram deixados, os 17 navios, né? Que ainda faltam quatro. E está gerando recurso para o Estado. Você vê que só de água, hoje vai abastecer 400 mil litros de água da Manaus ambiental. Isso gera ICMS que vai para o governo, para a melhoria da cidade e em benefício do povo. Seu Ananias trabalha como guia há 30 anos. O amazonense, além do português, fala o apurinã, idioma indígena, inglês e espanhol. A gente oferece a caminhada na selva. Oferecemos a focar em jacaré, que é a noite. Oferecemos jungle hike, que é a caminhada na selva. E oferecemos passeio de barcos para o Encontro das Águas e o Parque Nacional do Jornal da Marilândia. Só que além das atrações turísticas, o reflexo econômico também chega no comércio. O mercado Adolfo Lisboa, por exemplo, fica bem movimentado nessa época. O Seu João vende produtos naturais da região. Nesse período, o lucro aumenta em 70%. Vende tudo para turistas. Muito boas vendas, muito turista. Se o governo ajudasse, é melhor, ia ter mais turistas no Manaus. Porque hoje é a capital que está dando mais turistas brasileiros. Artesanatos também estão na lista dos itens mais procurados pelos visitantes. O cruzeiro Silver Muzzi deixa Manaus nesta sexta-feira, às 5 da tarde. Ele deve passar por Santarém e depois seguir para o Caribe e terminar a viagem na Flórida. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã, às 18h20, ao vivo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.